Deixe de choro Quero enxugar seu pranto Em cada vez que o desprezo lhe doer Sempre deixei você chorar no ombro meu Está na hora de você olhar e ver Que quem te ama está pertinho de você Está na hora de você olhar e ver Que quem te ama está pertinho de você Deixe de choro meu bem Se não eu choro também Se você sofre eu sofro do mesmo tanto Se ele deixou seu agrado Eu estou sempre a seu lado Apaixonado querendo enxugar seu pranto Diz um ditado Quem espera sempre alcança Não vai ser fácil Mas eu tenho esperança Um dia é de ser seu bem e ter o gosto De olhar e ver felicidade no seu rosto Um dia é de ser seu bem e ter o gosto De olhar e ver felicidade no seu rosto Deixe de choro meu bem Se não eu choro também Se você sofre eu sofro do mesmo tanto Se ele deixou seu agrado Eu estou sempre a seu lado Apaixonado querendo enxugar seu pranto